Covardia da sua parte, como é que cê teve coragem Quando eu vi e não acreditei, saindo do motel que eu já te levei Não adianta negar, eu tenho como provar Que era tu, era tu, em cima da moto daquele pau no cu Em cima da moto daquele pau no cu Era tu, era tu, em cima da moto daquele pau no cu Em cima da moto daquele pau no cu Era tu, é que o campo foi Covardia da sua parte, como é que cê teve coragem Quando eu vi e não acreditei, saindo do motel que eu já te levei Não adianta negar, eu tenho como provar Que era tu, era tu, em cima da moto daquele pau no cu Em cima da moto daquele pau no cu Era tu, era tu, em cima da moto daquele pau no cu Em cima da moto daquele pau no cu Era tu, era tu, em cima da moto daquele pau no cu Em cima da moto daquele pau no cu Era tu, era tu Em cima da moto daquele pau no cu Em cima da moto daquele pau no cu Era tu Em cima daquele pau no cu